Que bondade, que beldade Estou vendo, filho Que bondade, que beldade Que bondade, que beldade Não se esquece de ninguém Seja rico, seja pobre Feliz, sempre bem Seja rico, seja pobre Feliz, sempre bem Feliz, sempre bem O pobre, o velhinho, sempre tem Seja rico, seja pobre O velhinho, sempre bem Feliz, sempre bem Merry Christmas!